A fila é grande. São homens e mulheres a quem, por vezes, se perdeu a idade. São pessoas com olhares gastos, cinzentos, apagados. São pessoas com vidas duras. Muitos são sem abrigo. Outros, tendo casa, nada têm para comer. O irmão Bernard é um dos que assumiu a missão de olhar pelos últimos da sociedade em Lviv, na Ucrânia. A fila à porta da Casa Amarela dos irmãos Albertinos é sempre grande. Por ali estão todos os deserdados da sorte neste país que está em guerra desde Fevereiro de 2022. Por ali, a fila é sempre grande. Há pão, café e sopa quente. É o banquete dos pobres. A fila é o banquete dos irmãos Albertinos é o banquete dos irmãos Albertinos. O banquete dos irmãos Albertinos é o banquete dos irmãos Albertinos. É o banquete dos irmãos Albertinos é o banquete dos irmãos Albertinos. Mácsak, Wladimir Ivanovitch. O que disseram, ajudam. Um pouco desespero, que está tranquilo. Menos, como dizem, rupo. Sirene, menos. Para os habitantes de Lisboa e dos habitantes, tem gordura, cava e carne. Nós temos que ficará de cerca de 300 pessoas. Se dizer, se me ajuda, Eu acho que você pode ir para trás, porque eu acho que é um bom para você, porque é um bom para você. É um tipo de luta que não pode faltar. Nós não podemos fazer nada antes do primeiro ano. Nós não podemos existir. Nós precisamos estar com os homenageados, ou com as condições, ou com as doenças, ou com as doenças, ou com as doenças, ou com as doenças. Nós precisamos estar com os homenageados, para mostrar que a vida é mais forte do morte. Sopa quente, café, pão. À porta da casa dos irmãos Albertinos, em Lviv, há sempre alguém à espera. Há sempre uma mão estendida. A guerra na Ucrânia veio aumentar ainda mais o número dos pobres, dos sem-abrigo, dos que precisam de ajuda para sobreviver. Os tempos estão muito difíceis, mas, como nos disse o irmão Bernard, é preciso mostrar que a vida é sempre mais forte do que a morte. Ajudar estes irmãos Albertinos a alimentar, a dar esperança aos mais pobres dos pobres que vivem nesta cidade ucraniana, é um dos objetivos da campanha da Quaresma da Fundação AIS aqui em Portugal. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Ajudar estes irmãos Albertinos a alimentar. Ajudar estes irmãos Albertinos a alimentar.